O que é isso? Tá, agora o cara é meu vassalo só pra... aprender a respeitar, né velho Ficar um turno repondo aqui e a situação está de ver tensa A galera que está vendo pelo Youtube não entende nada Tipo, eu entendi na batalha sem óculos e eu vou ter na batalha com óculos E assim, caralho, você que usa óculos? Sim, eu uso óculos Põe esse daqui Aqui Ih, rapaz Ah, não parece tão... Nossa, mas tem 19 na guarnição também, né Aí comprei com um bocadinho Isso aqui afeta todos os exércitos Que eu estou precisando agora? Ah, então de boa Deixa eu ficar um turno acampado aqui Que aí depois eu embosco E tento pegar esse cara fora da cidade Tem muita gente ali, velho Proxigor 3 turnos Era que eu errei 2 máximo, né? Nossa, puxada de recrutar Proxigor pelo negócio aqui, velho Devoto Devoto precisa fazer um ato de traição e entrega ou corrupção por dia Ou por sessão de jogo Temorar mais Uma oferenda a Zaz Pouco importa o seu avaliado ou inimigo Os poucos Zanitas ou seus médios torpes Para ajudar colegas a aventura em suas missões Às vezes sem que eles próprios saibam Assim, dá um trabalho de fazer isso Mas deve ser legal, né? A experiência de você tentar fazer isso Cadê a máquina dos deuses? Nossa, 6 turnos? Reduz aí e vê se ajuda, porque tá foda Tá, eu vou pegar um desse Dois desse E um Coat, o normal Hummm Um Camaleão Aqui você vai ficar de boa esse turno Você O equipamento global está interditado até o momento Inclusive, nossa, acabou tudo, calma Inclusive esse daqui Esse daqui Cancela Esse daqui que demora 4 turnos E esse daqui, deixa dois slots pra mim Vamos voltar um pouquinho mais aqui Esperar uma carta chegar mais perto Vem pra cá Você entra aqui Agora outra gameplay Daí aqui agora Hummm Deixar uns desse aqui E aí acho que eu vou encarar o Hakkart E aí acho que eu vou encarar o Hakkart Não vai ser fácil, mas... Qual calango que dá pra pegar aqui pelo abençoado? Chefe Kalango Chefe Kalango seria a monta desse exército aqui É... з-z-z-z-z-z-z-z-zz-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z- Raf occupational Eu vou pegar dois Ok, deixa eu ver se tem nome de herói para eles Tzze Tzze Sacerdote Calango Eu não fiz aqui Tzze Tzze Não, não fiz Tzze Tzze Posso fazer esse quisite O dente Com tudo Esse aqui que mandaram no lugar errado Ok O Zanix O vox Desenho professor, exatamente Tá, acho que é isso O que você perde se você não fazer essa obrigação aí? Só os poderes divinos, né? É uma penalidade bem pouca, na real. Às vezes o cara nem usa E qual que é o tributo? Opa Não, deixa isso como vassalo Região capturada na província de outro vassalo, costa do Manguesal Deixa pros sentinelas do sul Vai ser legalzinho, vou deixar com eles, né? Aí agora eu tenho esse cara aqui, né? E adeus demônio de Nurgle Cadê seu senhor? Eu nem sei qual que é o seu senhor Eu já nomeei tantos Tá, Nakai coloca aqui, mestre do alistamento Alguém precisa garantir que a qualidade e quantidade dos recrutos continue insatisfatória Capacidade de recrutamento da Orla mais um, Livro dos Recrutos mais um Você, Calanguinho, Rajada de Vento Tzeer Acho que o senhor Scrook tá cuidando aqui da Chupayot, que é a capital deles, né? Vamos descobrir Ele não está Pegue, o macho Estas ratas-anas subterrâneas não passam de uma peste que precisa ser exterminada Condicou o vitórios contra Skaven várias vezes Ele deve ser mais assim quanto voltar com o Skaven Semente de nascimento já tinha pegado Esperar aparecer um evento no próximo turno Lá de passar a cidade para o outro lado Sotek Sotek A guerra é interminável O ciclo de vestida, choques e duelos Corpo-corpo-sangrentes é infinito Nunca acabará A habilidade que vai dar 60% de vestida Dano da arma mais 25% E dano perfurante mais 25% Ok Melhor aqui o bagulho da mantícora Aqui, agora a gente é imune, né? Atrição Olha que belezinha Olha só, olha só Olha só, olha lá Melhor coisa Tá aqui Pode ir vindo pra cá Porque aparentemente não tem mais Ratinhos Mais preta Aqui Rackard tá vindo pra cima ainda? Tá vindo pra cima ainda Vamos colocar aqui pra inspiradora Ahn Vocês vêm pro exército aí Você tá sem cidade, não tá Rackard? Nossa, tem uma lá no meio ainda Você tem cidade, tá vindo que nem logo se matar aqui Tá Você tem quatro monstros bem chatos E todo meu exército é gente grande Será que dá bom, gente? Vou colocar isso aqui pra bufar a guarda do templo Acho que eu vou pegar mais umas unidades Vai Só pra preencher as vinte Pra não dar bosta Então vou pegar aqui agora Esse daqui Dois turnos Esse daqui que cura Embaixo do hoje do cristal da revificação Eu não usei essa belezinha ainda Tá Aqui pode reduzir a maior atenção do seu exército Esse aqui vai aumentar seu alcance de movimento de campanha É uma maravilha Essa matira de salamandras Regimento inamado Vai no lugar de uma dessas aqui Do exército do Ifrit Aqui pode mudar esse negócio aqui Esse daqui E se quer eu cliquei lá na PQP Tá Beleza Mais um exército aí De unidades abençoadas por vassal Apesar de não estar usando isso pra nada Mas Tá aí Ok 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 Eu tô com o oxiote Eu tô com o oxiote Tempo com ela ainda Ok Ah Essa parte eu não sabia hein Pode deixar que eu vou forçar você a mentir na sessão Sequência do guardião Conclui essa sequência com êxito para garantir que os guardiões dos templos ancestrais Conseguam expulsar os invasores de sua terra santa Armadura mais 10 Ataca corpo a corpo mais Na verdade Armadura mais 10 Ataca e defesa corpo a corpo mais 5 Pra guarda do templo Causa pavor para crocos seguros É interessante Mas vamos pegar esse aqui que aumenta o alcance de movimento de campanha Nakai Alcançamos já esse comédia aqui Sim Então vamos lá Esses exercícios patéticos de Slaanesh O deus mais fraco O senhor tem level cap Eles param no level 50 Eu vou pegar Esses exercícios já tem Você não perdeu É uma melhor destagação que você pode fornecer pra ir para o grupo Tá só vindo mais gente aqui, tá complicado passar essa parte ali Tá aqui, tá quase, mas ainda precisa de mais um tempinho Mas que pode reduzir ainda mais o tempo do escalango Reduzir a manutenção do exército Acho que uma carta vai tacar a gente no próximo turno É bem impossível Terradontes Pode pegar esse Terradontes, vai Vai ser um bom incômodo os nossos inimigos E passa É bom incômodo os nossos inimigos Vamos ver essas unidades novas aí A primeira unidade é a Coorte do Templo Que é essa belezinha aqui Bonitinhos Vocês vão ficar junto com esses caras aqui Vocês Embora eles tenham espreitar vocês não Vocês podem ficar aqui com eles, embora vocês sejam só perfurantes Esse aqui também é novo, os matadores camaleões É basicamente a mesma arma lá do camaleão de cristal vermelha Só que Aquela corzinha laranja que eles têm E aqui os montadores de chifrudo Que os camaleões de cristal vermelha conseguem montar quando você recruta o Senhor de Exército Mas por algum motivo não tem unidade deles montada Isso aqui é realmente uma pena no jogo básico Isso aqui é realmente uma pena no jogo básico E vamos ver aí o que acontece E vamos ver aí o que acontece Pior talk Pior talk Pior talk Tem uma galera bem machucada ali já Olha esse mamute aqui Só pra lembrar, Ricardo, você que me atacou, tá? Não sei se você tem artilharia aí, mas eu vou aí te encher o saco Acho que eu vou tirar daqui porque vocês não tem espreitar, isso não vai dar bosta Eu tô atirando nos meus terradontes Só que eles vão sair daqui Só que eles vão dar bosta Que eu vou ver vamos ver Eu vou sair da bosta E aí Aê Ah, eu não sou Nãobro Tá louco! Atire no mamute, atire! O mamute foi de base. Pode parecer que vocês são anti-grande. Ainda bem que ele pousou um pouco depois. O mamute das trevas veio para tudo. Corre galera, corre galera! Tchau! 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 Esse gelo está dando trabalho! O gelo dele é muito melhor que o meu! Tchau! 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 O que eu vou fazer agora? A destruição de Itza. A liberdade, recuperação! A liberdade, na verdade. A destruição de Itza. O Avacort me atacou, mas ele está fazendo cerimônia para mim. Eu quero me atacar de verdade. Tentando acertar o Lord Crook ali... Vamo lá, deixa o saco dele de novo. Dessa vez o dragão cai. Vem pra cima, Harkat! Pô, ainda tá funcionando essas artilhas ali, não tem nem gente pra controlar ela. Derruba, derruba ele! 600, 400, 200, mais uma saraivada. Boa! Vou acertar as sombras ali agora. Mais um Laminadonte aqui... Mais um Laminadonte aqui... O Márcio você pode fazer, no fim de acordo com o Laminadonte. O que é que eu não preciso de um Laminadonte aqui? É o que você está na ilha que a gente precisa avançar, né? Você está falando! É um ataque! É um ataque! Mais de 30 minutos está esperando para poder digitar no chat. Eu fiquei esperando. Acertamos! Vai pegar a Hydra ali. Pegar duas Hydra. O Farnassaro caiu. O Escalangue é bom de caçar monstros, hein? Nunca duvudei. O Escalangue é bom de caçar monstros. É o nosso ataque! O Medusa tem que fugir aqui. Morreu! Erra a carte hoje não, hein? Mas a gente derrubou a carte do dragão. Só pelo meme. Não te dá, não. Muito rápido. Eu vou matar as ilhas para deixar ele sem exército. Eu realmente estou impressionado que ele quis vir para cima da gente. Ganhar a Flâmula Reluzente. Me dá, me dá, me dá. Ai, muita psicologia. Pode colocar para vocês. Arcanthus, pelos deuses! Não esperava que Atlântida mandasse o seu melhor comandante para lutar por mim. Bondosas palavras, rei Agamemnon. Ah, mas vai ver final do fim dos tempos, né, Arthur? Chato que eles não jogam com mods. Ah, mas aí é de pessoa para pessoa, né, pensador? Cada um se diverte do seu jeito. Assim, eu não vejo sentido por que evitar mods porque a galera tem essa concepção errada de mods que você colocar mods necessariamente é para facilitar o jogo. E não, tem mods que é literalmente o contrário para você dificultar o jogo o máximo possível. Então eu não entendo por que tem esses canais que jogam no lendário, não sei o quê, mil coisas, papapá, sei lá, e não usam o mod, velho. Aí pode passar para o Sechenelo do Sul a cidade aqui, finalmente apareceu. Mestre de nenhuma fera. O senhor das feras está morto. Luga vida ao senhor das feras. Derrotou uma carte. Redereço menos cinco por unidades monstruosas e inimigas. Exército prontos dos inimigos da província local. Boas continuidades grandes, mais oito. Que no caso foi dos ogros, por causa dos rinoceronte. E o dos lagartos, porque tem dinossauro novo e calango novo, que eu gosto. Derrota corajosa? Derrota! Esta palavra não existe no calendário de Nakai, no cenário. Vamos lá. Então eu só evito. Eu falo, mano, eu poderia fazer alguma coisa sobre eles. Poderia, mas vale até o estresse que eu vou ter. Talvez por um resultado que não vai ser nem tudo que eu esperaria que fosse. Não vale, velho. É muito estresse, muito gasto para porra nenhuma. Eu vou deixar o Tandering só quietinho no mapa aqui. Para ele destruir para mim ali uma... Uma sessão da muralha. Aí a toa deslanet é chata pra caramba. Atiram 80 projétil. É muito maluco. Manda esse daqui para cá, sei lá Portão destruído, adentremos Manda esse daqui para cá, sei lá Manda esse daqui para cá Manda esse daqui para cá Tem a máquina dos deuses agora Muito bem, muito bem então, máquina dos deuses será Vem, vem demoninha Essa magia é muito legal, só sai furitando tudo e foda-se Pelo menos para clicar na escada aqui Ô cacete de agulha Tem alguma coisa no meu calango ali que faz ele soltar um raio, eu não sei o que que é Aqui não é minha magia É muito legal que as minhas tropas estavam aqui dentro Eles começaram a correr, abriram o portão para eles correm e agora tem que quebrar para entrar de novo Tá um buco nesse rapaz que está brigando aqui Bravamente E vamos reduzir o dano que ele toma também aqui Essas demonesas estão embaçadas aqui É, caiu o raio de novo E é bem onde está o meu, ah não, é você que faz isso A gente vai ter uma jogadora Ahn É ele que faz isso, caiu o raio em volta dele A gente vai ter uma armada Agora eu sei o que é Agora eu sei o que é Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos acabar com a gracinha desses salteadores rapidamente Isso, vem de cada vez Isso que eu fiquei longe ainda para as pulas e já jogavam FPS O que é isso? O que é isso? Eles são liberados! Você é liberado! O que é isso? Apenas a sua alma! Apenas essa alma, desmaior! Consegue, eu vou entrar para o ataque divertido. Ah não, esse aqui não vou bater não. Eu tô com dor. Eu não vou bater não. Me recuso. Essa torre daqui? Acho que é. Tô gostando de passar de mim, aí não vai dar. Ah! Jatak! 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 Senhor! Jatak! 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 Não, não, não! Não, não, não! Eles também! Eles estão em casa! Quer dizer que tá mais machucado né? Deixa eu chegar no ponto que essa turma tá velho Tem duas torres lvl 3? Eu só vejo uma Ah mas que é lvl 3 e que é lvl 2 Não tem nada 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 O que foi hein? Outros demonios caíram Pois é não tem ainda o mod pra destruir um pedacinho no meio Procura o Dator Hammer 1 Não tem nada Não tem nada Tá lá Tá lá Teoria os desertos é a mesma coisa né? Desligam um no outro Mas infelizmente não tem mod para isso Nós vamos reclamar o Tributo Lanache Colar de Glifo Esse colar é um símbolo de proteção antigo e poderoso Capaz de rechaçar ataques e malfeitores Essa pedra é muito louca, é flutuante aqui NAKAI 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 Pode reduzir a manutenção do seu exército NAKAI Pode reduzir a manutenção do seu exército NAKAI Nutrição geomântica O poder gerado pela abrangente e teia geomântica Também pode ser usado para nutrir os salas em marcha Ok Calvo que travou Botou a granada Pode colocar a rajada de vento de novo E... Proteção dos Ancestrais E vamos recrutar aí de novo o bichinho que morreu né Pobre Coroxigurr seduzido Cê 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 Temos mais duas unidades para fugir do exército só né, o que poderiam ser essas duas unidades? Temos dois, ai vai pegar outro coátio que eu lembro né, outro coátio, acho que é quatro turnos? É, precisamos ler essa aqui para pegar o coátio, então o coátio é uma vaga e a última vai para aqui. Esse tem o segredo de maquina dos deuses né, vamos pegar outro, aí um coátio e outra maquina dos deuses, aí fechou. Achou o pessoal lá, Lueluke, está jogando? Eles estão no canal diplomacia lá do Discord. Pode melhorar esse daqui, esse daqui também. Agora que está level 3, vamos pegar esse aqui que aumenta o movimento de campanha também. E aguarde. E aguarde. Você, vamos terminar de bater o exército do Hakkart aí né, que vai destruir a facção dele. Adeus Hakkart, patético. Olha o tamanho do Calanguinho derrubando um dragão de 30 metros. Amuleto da sorte, dizem que aqueles que portam o amuleto da sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente. Essência física é 7%. Ok, mil bocarras foram de base. Vixe, se a preguiça é maior que a vontade de jogar, então esquece. Vamos bufar aqui os Calangos. Sim, Sr. Crook, a gente vai colocar aqui a libertação de Itza. Bufar level 1 primeiro. O grandioso Sr. Crook gera um pequeno sol. Ao explodir causa uma devastação abjeta. E um tanto divertida. Ok. Ah, o sistema explodiu de level né. Coloca, repor tropas. E repor tropas. Deixa eu ver se tem alguns itens para fundir aqui, que faz tempo que eu não mexo nisso. Hummm... Auto-stalismã aqui. Esse daqui não dá para fundir. Vou deixar fundir item da mesma qualidade né, ao invés de precisar ser da mesma categoria. Ia ajudar bastante. Ah, e para esse exército aqui eu tenho que colocar... Cadê, cadê, cadê? Ué, ah, esse aqui. Colocar toxina de sanguíneo né. Hummm... Liderança voltar contra Skaven. Ah, boa. Calangos de Cristo Vermelha. São os mais focados no culto de Sotec né. Que faz eles caçarem Skaven adoidado então. E vamos colocar... Acho que só. Pode ficar com esses escudos do espelho d'água aí. A lâmina desgrimista por hora. Ou a lâmina da realidade que é o melhor ataque mágico. Colar de resistência global. Melhor que resistência física. E item encantado... Vou ficar devendo que eu não tenho. Ok. Partiu. O Zazel ia passar o trator no Coastal. O time vai chegar na campanha. Precisa que ele fosse segurar mais. O Zazel atropela ele. Tranquilo. Bom. Ao Ted. Doce vê que esse informe 얘기uma. No. Boaジャ! Tem. Tá vendo aí! こ然後 vai. Come on. Vamos lá! Um ál borra! Pegby! Hmm. Atacou por voado, que está morrendo, né, sem cidade. Patético. Ok. Ih, feriram meu carinho ali. É foda, gente. Inveja é foda. Nossa, onde que vai aparecer esse carinha quando ele voltar? Já que eu não tenho cidade. Reduz a manutenção de novo aí. Monturna recrutando ainda, tentando ficar paradinho. Você vem para o altar do rato chifrudo. Pelo nome, acho que tem rato aqui, né. Passa aí para qualquer um aqui. E vamos subindo aqui para pegar os vampiros agora. Rumo a salvar o Gorok. Está em progresso essa missão. Pode colocar aqui. E você coloca esse progresso da corrupção para tirar essa sujeira escape dos lugares aqui. Aqui a nossa emboscada até agora não deu certo. E eles também não estão se mexendo para não ver isso. Não é possível, todo turno está falhando. Aqui... Acho que vou mandar você para brigar com... Com o Kairos, hein, velho. Para teleportar para a quest tem que abrir o painel de missões, vir na missão e vai ter um botão teleporte aqui embaixo. Aqui, ó. No caso, esse aqui eu já fiz, então está bloqueado. Quantos povoados você tem, Kairos? Nove? Opa! Então vai ter uma briga boa aqui. Para você, Herrifar, vou trabalhar com o Kairos. Vou colocar o Kairos. O que eu imagino? O que a minha filha é? A atividade da mão? Está aqui. Para você. Você, amiguinho. Que agora... Agora eu vou desajar... Não. Você. Vamos dar uma... Recuada para cá. Os gays tão indo tarado em cima dos anões aqui Vou montar um exército aí agora Pra você poder ajudar nessa treta que tá acontecendo Acho que a gente pode começar com Estegodonte Estegodonte antigo Estegodonte antigo ele é mais sinistro, né Ou eu podia fazer seu exército focado em Laminadontes, né Hoje eu sei que tava com bastante, tá com dois ainda Mas eu coloquei o Laminadonte antigo nele Pode ser o seu Começa com uns quatro desse aqui só pra Ter algum volume no exército E vamos reduzir o custo de recrutamento, né Ganha experiência por turno Não é uma boa Ele disse que tem que selecionar a Katarina Mas clicar nela e clicar na missão ela é deselecionada Ué A condição de vitória do Nakai É destruir A Bens Pavorosa, Frota e Rebelde Que as fãs que estavam lá em Katai Ocupar spoiler a 30 povoados, já fizemos Aí é vitória curta, né E vitória longa eu tenho que ocupar e devastar Espalhar ou devastar 70 povoados Controlar todas essas províncias por meio de devastar os aliados militares Falta uma caralhada ainda Que é praticamente a lustra inteira, imagino É, praticamente a lustra inteira E a dominação quer pegar todo mundo aí Ok Mas nosso objetivo é matar as invasões, né Não vou fazer nada que tá ali Por enquanto a gente tá só ficando forte Pra lidar com o problema verdadeiro que vai surgir daqui a uns 5 turnos Em teoria, já era pra ter sido avisado que Ia acontecer esse evento, né Em teoria, não vou interceptar não Você pode interceptar os lados Que é um people do tempo O sucka быстрinho A Menos que eles só comecei a dar visa a partir do turno de 80 Dizem que ele só comece a dar visa pra render breakup O que eu precise de avisar por dia ウ'a É, não sei. Meio confuso esse negócio ainda, velho. Eu marquei todas as crises. Aspara de Kaine conquistada. Eu acho que vai ser recuo, vai ser... Corre pra cima. Não temos como brigar com o Sr. Scroo aqui neste exato momento. Fala que eu montasse o exército e depois a gente vai pra cima dele. Aqui vamos pegar agora uns camaleão. Os dois, pelo menos. Só pra ter projétil. Hum... Tá aparecendo o Laminadonte ancião aqui? Ah, tá aqui. O dele não tá reduzindo os turnos, né? Seis turnos. Também que eu não tô com o negócio destruído, né? Construído. Saúdo pavoroso. É que demora três turnos. Eu tô com o Scroo na minha cola. Eu não posso enrolar muito, né? Eu acho que Bastiodonte. Eu não fiz exército muito com Bastiodonte. E eu gosto de Bastiodonte. Eu acho ele fofinho. Eu acho que pra cá foi todos, né? Pelo visto. Só voltava a facção Zlanet mesmo. Então estamos livres pra ir atrás do Kairos também. Ué, mas o recrutamento de Crocs e Gurkens foi cancelado? Ah, não. Porque minha hora eu tô machucada. Vem até aqui. Aqui falta uma unidade que era o Coatio, né? Eu posso recrutar ele depois, não tem problema. A menos que tenha um Coatio abençoado. Mas acho que não tem. Que o Coatio veio depois da facção do Nakai, nas DLCs, né? Então eles nem atualizaram essa... Essas unidades aqui. Vamos pegar um... De motor solar pra aquele exército ali embaixo também. É aumentar aqui também a renda do... Lassalho, que provavelmente acabou. Porque tá vendo que o dinheiro caiu bastante. É. E aumentar os spores pós-batalha. Ok. Ixi, quem que subiu de level aqui? O Sr. Crew aqui. Pode colocar a presença iniglimática. Iniglimática pra você ganhar barreira. Próximo turno, tamo na área, velho. Já dizia Yu Yu Hakusho, velho. Tamo na área, se derrubar é pênalti. E aí, viu? Eu não sei onde o Axiwotl tá, mano. Sinceramente, eu andei praticamente tudo aqui e não vi nada dele. Além das cidades. Você é o próximo na lista, hein, Albury? Que assim que eu bater esses vampiros nos escaven, você é o próximo. Eu acho que não, Arthur. Porque a máquina não sabe usar metade das mecânicas que ela tem, né? Só como é que é. Ele vai nesse sítio já ali. Pode ir em marcha mesmo, sem problema. Aqui, pode atacar aqui. A máquina não precisa fazer guarnição, foda. CDQ! CDQ! Vamos pra cá. Vamos mal despertar. O que? Acho que eu vou ter que acabar atacando eles do jeito que tá aqui mesmo, viu? Eu não acho que não. Vamos lá ver se a gente consegue. Eu acho que vai ser difícil aqui. Vai ser puxado, mas vamos tentar. Eles não querem sair da cidade não, mano. A unidade da segunda fileira... Eu não vi qualquer segunda fileira que eu tava ainda... Pasmo com o bloqueio da mensagem, mas... Acho que devem ser os terradones, né? Ou é, os calangos, os perseguidores. Podia atacar numa muralha que deve só pegar de ladinho, velho. Ok, não, gente. Se eu brigasse por aqui... Vamos ver que aqui tá de boa, mas aqui não tem portão, né? Tem que ser mais ou menos aqui. Tem que ser mais ou menos aqui. Tem que ser mais ou menos aqui. Grupo 6 Essa aqui é a sala Madriuson Anciana Caso alguém não tenha visto ela ainda Coisinha linda aqui Ok Ok, vamos dar ele Ele ativou todas as torres, é complicado, hein, amiguinha Como é que você sabia que eu estava aqui? Você colocou, nossa, tem gente pra cacete, velho Vamos lá, né, velho YOLO Salamandras, vem pra cá Pra tentar evitar uma parte da torre Se vocês ficaram aqui, vocês não sofrem ataque de nenhuma, aparentemente Mais ou menos aí Ah não, eu vou destruir essa torre de magia aqui Destrói que eles não podem construir mais, né Simplesmente não dá Talvez seja mais rápido de destruir Ah, bem rápido até Não dá pra deixar vivo, não Deve ter mais de uma dessa até 700 Lights foi rápido, 600 Demorando muito Pô, eu tava indo tão rápido o negócio, o que aconteceu? Esse parola já tá caindo, não é possível Já tem outro aqui na frente, vamos lá Só que levei o quarto Ah, gota Vamos destruindo Não, agora eu não... Agora eu busco aqui... Acho que de torre era só isso, vocês gastaram todo o tempo fazendo torres de foderagem. Então é bom. E aí, cadê? Boa noite. Bloqueou sua mensagem? Não. Quando eu bloqueei não aparece para as pessoas. E acho que você recebeu um alerta também. Como que você faz? Não pode me procurar. Não pode me procurar. Ainda não, não pode me procurar. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Nem dá pra ele ir com meus calangos perseguidor Vamo limpando aqui as forças do carro se quiser subir a mura Acho que dá pra descer um de vocês aqui Aí fica a galera atirando atrás e vocês macetando os cara na frente Vamo lá Não precisa dar um milhadão, ele ainda é tão vivo Tinha muito que ter o Emoji dessa unidade de Bastiodon de Máquina Solar A cara dele é impagável A cara dele é impagável Ah, essa aqui? Tem a cara dele chorando aí no Jemote Esse tem Bastiodon chorando Para uma mãe triste do canal Jog-Anna 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 Lá Jog-Anna Jog-Anna Evangible Jog-Anna 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 Caramba! Obrigado por sua falta! Eu vou ter que esperar aqui, senão vai dar bosta. Meu queridíssimo, digníssimo oráculo. Espero se juntar mais gente aí. Muito bom que eu não tenho nenhum voador e meus carradones estão fazendo a festa. Podemos destruir as torres. Não faz isso não. Meu Deus, por que eu preciso de jogar? Vem, chacob! Vem, chacob! Vem, chacob! Vem, chacob! Chacob, eu não consigo dar bosta! Eu não posso te derrubar! Eu vou ter que expor? Vem, chacob! Vamos para a porta, chacob! Apoio! 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 Ok, 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 calma, calma, eita porra, calma. Segura a emoção, gente. Não vou perseguir não, amiguinho. Fica aí no modo guarda, sem movimentos bruscos. E aí vem mais um grupo de uvas dragões para apanhar. É muito bom bater em caos, não é? Ainda mais jogos lagartos, anões, muito divertido. E aí, meteu o pé. Fica... Vou deixar vocês aqui. Pode ser, a gente faz uma contenção aqui. Tentar pelo menos. Estou procurar em caos. Sim. Você vai ir direitinho. Diga-me, tá bom. Diga-me. Eu não vi não, espero que esteja errado, mas eu duvido que esteja. Vou lançar o Senhor dos Mares a Slim lá, será? Ô cacetada de agulha, apertei o agulha aqui. Não avança não, não avança não, não avança não. Ah então é ele mesmo, é o Senhor Aisling, de Kotick. Deve colocar ele lá nas ilhas da direita do mapa. Aê! Eu acho que agora vai ser um festival de bola de fogo. Eu acho que agora vai ser um festival de fogo. Oh! Coisa bonita! Ah! Às vezes deixa eu pegar com a lava saindo lá de fundo. Eu acho que agora vai ser um festival de fogo. Eu não posso chegar aqui. Um festival de fogo. 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 O que é isso? Desce aqui vocês, entra aqui essa parte da muralha Vem aí cachorrinho, vem aí Eu só passei na frente mesmo, você que sabe Vamos mandar o seu oráculo para a família agora, ajudar a guarda do tempo Já brigaram muito bem Quem que jogou uma bola de fogo nesse exército? Vem pra cima, vem brigar comigo, ainda tem munição de salamander para gastar E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente tem um cavalo, mano. Esses dois aqui são muito grandes, velho. A gente tem um cavalo. A gente tem um cavalo. O cavalo está de boa. O generator só tem o pêndulo e bola de fogo. Também é tranquilo de lidar. Vou pegar as carruagens do carro ali. Surto de psicótico. Usei a parada. Tira o surto, velho. Pariu, velho. Não dá pra clicar no bicho. Como é que eu vou tirar o surto se não dá pra clicar no bicho? Pode ser pelo cartão. Agora ele se matou ali. Que mulher dando aí. Deixa eu te ajudar. Vamos lá. Regulando o checo. Quem está noιmo. O que é isso? Ok, acho que está na hora de a gente mandar a esposa pesada para frente agora. A esposa é a esposa. Não se torne. A esposa é a esposa. A esposa é a esposa. A esposa é a esposa. Vamos embora. Estou preso aqui Agora eu não gastei toda a munição, não fui suficiente O bagulho foi louco aqui Deixa eu trocar o clodontimune a dano ali de novo Ele está brigando com o guerreiro do caos Você nunca me perguntou Alguém me esqueceu de te dar uma mancha Eu não me esqueci A gente vai pegar essa cria do Cloud X-inch aqui. O Dallas Chodont vai ajudar ali a... A sala madranciã. Uma coisa nem precisa, acho que eles desistiram. Caralho! Isso aqui foi foda! Muita gente! Eu vou te matar! Quem ainda está lutando? 99, 98... Acho que são essas coisas do caos aqui, né? Eu vou te matar! Não precisa que tenha tudo isso de cria do caos ainda lutando. Não precisa que tenha tudo isso de cria do caos ainda lutando. Não precisa que tenha tudo isso de cria do caos ainda. Não precisa que tenha tudo isso de cria do caos ainda. Vou faltar uma. Quase! 100 de vida! 30... 11... Aê... Cacetada, velho! Meu amigo, isso não foi fácil não cara. Por isso que eu tava pensando muito em atacar essa cidade hoje.